Bom dia a todos! Hoje acho que é o último dia do Enampark, né? É. Então, eu queria dar bom dia a todos, fazer uma saudação aí a todos, dar as boas-vindas para essa sessão, que eu coordeno aqui juntamente com as professoras Patrícia Drack e a professora Eliane Bessa, que é intitulada Urbanismo Inclusivo, uma releitura das ações e práticas em territórios de favelas. Nós temos nessa sessão seis trabalhos. O primeiro trabalho intitula-se A Outra Maré, pela voz dos moradores, da Eliane Bessa e do James Miyamoto. O segundo trabalho é o Território Inventivo da Maré, que vai ser apresentado pelo Lino Teixeira e pelo Aruam Braga. O terceiro trabalho é o meu trabalho, a minha pesquisa, sobre mobilidade urbana em favelas. O quarto trabalho são os espaços públicos em favelas do Rio de Janeiro e bairros populares de Medellín, que é fruto de um convênio que o ProUrbi tem com a Universidade de Antioquia, em Medellín. Então, está aqui a professora Liliana Maso. O quarto trabalho é um trabalho que tem um cunho de conforto ambiental, que intitula-se Ilhas de Calor Urbanas na Comunidade, de Colaborar, Monitorar e Mitigar, que é dirigido por esse grupo, que é a Carolina Galeazzi, a Patrícia Drac e o Lucivaldo Dias Bastos, que acho que não chegou, mas deve chegar em algum momento. E, fechando a sessão, a gente tem a Melissa Matsunaga com essa pesquisa dela superinteressante sobre as práticas de morar em Macapá. Então, passo a palavra para a professora Eliane Bessa, que pode fazer, não só se ela quiser fazer agora o resumo, deixa para fazer o resumo no final, porque o resumo está aqui, viu, Eliane, se você quiser. Eu acho que a gente pode falar agora, rapidamente, como é que a gente costurou essa sessão. Todos os trabalhos aqui... Bom, desculpe, Fabi, muito obrigada por me passar a palavra. Eu já dei bom dia a alguns participantes quando eu entrei, mas agora estendo meu bom dia aos demais. Bom, é que eu fico um pouco tensa com a questão do tempo, então eu sou... Aí eu começo a correr. Aí, se eu começar a correr muito, vocês me botem mais... Mais que é lightzinha, né? Bom, os trabalhos, em geral, todos aqui apresentados, com exceção da Melissa, que tem que especificar que é Macapá, Macapá, acho que... Ah, e o da Fabi também acaba ficando próximo, e o da Lilian também, porque se tratam de favelas, mas os três primeiros trabalhos estão focados na maré, porque a gente fala... Os trabalhos estão relacionados ao Brasil e à Colômbia, mas, no caso do Brasil, entrariam os da Maré, no Rio de Janeiro, e o trabalho da Melissa em Macapá, Amapá. E a Colômbia, então, com o trabalho que a Liliana e o Sérgio estão desenvolvendo, a pesquisa que eles estão desenvolvendo. A ideia de urbanismo, inclusive, o título dessa sessão, partiu exatamente dessa releitura que a gente faz das ações e práticas que ocorrem nesses territórios. E isso foi... Suscitou, pelo menos em mim, um insight de trabalhar com as potencialidades da favela, e aí, depois eu vou explicar como é que surgiu essa ideia em termos teóricos, qual é o conceito que a gente está se debruçando, e revelar a riqueza que tem por trás dessas áreas que são tão... Onde apresentam condições de vida tão ruins, e urbanização precária, moradias precárias. A pesquisa da Fabiana vem se somar às demais por conta da questão da mobilidade urbana, que vem mostrar exatamente as dificuldades de acesso que os moradores têm nas áreas de favela, porque acaba que os deslocamentos ficam muito distantes das áreas onde eles habitam, onde eles moram. A pesquisa da Liliana e do Sérgio sobre Bedellín, Colômbia, que tem mais uma base de turismo comunitário, ela também vai mostrar as dificuldades, os impactos que tem sobre essas áreas que são, de certa maneira, desconsideradas pelos projetos na hora de fazerem lá as avaliações. E a Beliça traz um trabalho específico, que é a questão da ocupação das áreas de ressaca em Macapá. Para quem não sabe, a área de ressaca são as áreas justamente invadidas pelas águas quando acontecem cheias do rio, e essas pessoas moram em áreas que são alagadas, mas que são, por sua vez, aterradas pelo próprio Estado para se constituir em áreas de expansão urbana. Então, isso é a costura que nós fizemos, justamente focando nessas favelas, nessas áreas que são as áreas pobres das cidades, mas que elas têm uma riqueza enorme que está completamente oculta diante dessas mazelas que são visíveis, a falta de moradias, a precarização do urbanismo, a urbanização, essa coisa toda que a gente já sabe. Então, por favor, vamos entrar logo nos trabalhos que eu acho que a gente tem que aproveitar e é o debate que é muito mais rico. Eu gosto do debate. Então, eu vou parar de interromper aqui, Eliane e James. Vou entrar com o meu trabalho e de James. James, qualquer coisa, me socorre a isso, eu não consigo compartilhar a tela. Eu estou me sentindo muito à vontade nessa sessão, porque eu acho que as pessoas que estão... Tem que se descontrair, senão a gente fica tenso e aí eu quero... Bom, deixa eu ver aqui. Eu primeiro vou no share screen e aí puxo o meu trabalho, não é, Melissa? Isso. Tá. Entrou. Ainda não. Pra mim, ainda não. Não entrou? Não. Tem que clicar lá dentro da tela quando você... quando ele aparece a opção pra compartilhar, Eliane. você tem que... Ah, sim, sim. Ah, tá. Tá certo. Esqueci. Agora está indo. Sim. Entrou. Só dar a tela cheia agora. É, vou dar a tela cheia. Tá. Isso. Pronto. Tela cheia, todo mundo está vendo? Sim, perfeito. Sim. Então, o nosso trabalho, aliás, está com... Deixa eu passar aqui, aí vamos entrar já direto no trabalho. se chama, se intitula A Outra Maré pela Voz dos Moradores. Só que nós fomos pegos pela pandemia, porque quando íamos começar a levantar os registros das gravações que já se encontram no Observatório de Favelas, depois, mais adiante, eu vou falar do Observatório, nós não pudemos fazer esse trabalho. E o trabalho já estava inscrito no evento. Então, me ocorreu, junto com o James, a gente levantar essas potencialidades que tem na favela, na questão da maré, e trazer isso para a discussão. Porque são questões que impressionam pela riqueza do material, artístico, cultural, e a gente tem praticamente isso desconhecido, está invisível. Então, a ideia foi justamente aproveitar esse momento aqui para poder resgatar essa potencialidade que está invisível nas áreas de favela, no caso da maré. Bom, então, a gente começa falando rapidamente sobre o Complexo da Maré, que abriga 16 localidades. Eu chamei de localidade porque, na verdade, seriam equivalentes a sub-bairros, depois nós vamos mostrar o mapa com as áreas, e ela está localizada entre a Avenida Brasil e a Baía de Guanabara. Tem uma população de 139.073 moradores e o número de domicílios de 38.273. registra-se, registra-se que esses dados foram retirados do censo da maré, um censo que eles fizeram por conta exatamente da deficiência do levantamento dos dados populacionais e de moradia que o IBGE não consegue realizar, a gente não vai entrar nessa discussão, mas eles providenciaram e se empenharam e faziam um censo da própria maré. Então, isso já é, começa por aí, já o mérito que a gente tem que dar exatamente a essa potencialidade que a gente vai descrever aqui. Bom, aqui a gente tem um mapa onde se percebe nitidamente que esses são os bairros que tem aqui próximos, que fazem o entorno, a maré está aqui na área colorida e aqui na direita vocês observam que são as áreas que vão justamente compor o que hoje é denominado complexo, complexo da maré. Na verdade, a maré é um bairro, mas ela é um bairro todo dividido por várias essas localidades. Aqui a gente, eu fiz rapidamente assim, nesse slide, um histórico da ocupação, também não quero ficar perdendo muito tempo, porque já tem vários registros sobre isso, mas inicialmente a ocupação era de baixa densidade, é óbvio, quando começou o Morro do Timbal, e vai se intensificar com as indústrias que vão ser localizadas na Avenida Brasil, que é ali naquele eixo da Amazonia na década de 40. Então, os operários que trabalhavam nas indústrias tinham que morar perto do trabalho porque não tinham meios de transporte suficientes para o deslocamento. Na década de 60, o Rio de Janeiro passa por um processo de retirada das favelas e aí de expulsão, inclusive, de áreas de favelas localizadas em áreas nobres na cidade, por conta do mercado imobiliário que começou a pressionar essas áreas nobres para a construção de prédios de alta renda. Então, essa população é expulsa e muitas dessa população construíram medidas que o governo construiu medidas provisórias para abrigar essa população. Depois, o próprio governo vai aterrar várias áreas da Maré e tinham já moradores que viviam em palafitas e a gente não pode também deixar de chamar atenção o trabalho da universidade na Maré que desde o início participa desse processo de retirada dos moradores das palafitas tentando ver se conseguiam melhores condições de vida para essa população. Muitas obras de saneamento foram feitas, mas quase todas inconcluídas. Então, é uma área que vai se configurar com isso que já foi falado aqui, onde ela apresenta mais condições de vida no sentido de um processo de urbanização inacabado e que cada vez piora mais com o adensamento e a falta de moradias também suficientes onde a gente observa esse processo cada vez se consolidando mais porque onde tem espaço agora você constrói uma moradia porque a população cada vez aumenta mais da área da Maré O objetivo do trabalho é mostrar que favelas e cidades são fáceis da mesma moeda. O que a gente quer dizer com isso? que as mesmas mazelas sociais urbanas que a gente encontra na cidade elas também estão presentes na Maré só Maré e nas outras favelas do Rio de Janeiro do Brasil e de outros países principalmente da América Latina só que numa escala muito maior então existe um saneamento mas é um saneamento precário ou então não existe saneamento ou então a rede existe mas não é completa então as moradias são insuficientes tudo aquilo que a gente tem também na cidade nas áreas pobres da cidade a gente vai ter na favela como uma área pobre da cidade elevada a uma escala a índices muito maiores né mas por outro lado ela tem potencialidade a gente tem essa riqueza que eu vou expor para vocês que a gente não vê não conhece é desconhecida de grande parte dos moradores da cidade porque há também aquela questão que os moradores da cidade tendem a ver a ignorar as áreas de favela por conta da achar que favela não é parte integrante da cidade e o que a gente vem batendo no nosso laboratório de pesquisa é que a gente quer romper exatamente com essa visão de que favela não faz mais da cidade favela é a cidade e a cidade é a favela então elas estão intimamente relacionadas então essa potencialidade é que a gente vai explorar mais para frente aqui então repito aqui a imagem para ficar sempre gravada do da maré bom aí do ponto de vista teórico os aportes teórico e metodológico o trabalho vai se sustentar no conceito de potência que foi elaborado por Jair de Sousa e Silva que sua vez um morador da maré mas que hoje é professor de se não me engano acho que de geografia da UF e esse trabalho foi fruto da tese dele doutorado aonde ele vai identificar ele vai porque a favela que tem tanta potência ela não não leva não conduz aqueles moradores a um acesso de vida melhor então ele vai fazer um estudo na área da educação sobre o caminhar desses jovens para a universidade então é através desse livro é um livro que ele publicou que eu fui extrair esse conceito de potência que eu fiquei achei muito rico e que valeria a pena trabalhar ele como uma referência teórica e ele tem essa visão de que a favela pode ser engajada e inovadora como nós fomos pegos no contrapé da pandemia não podemos a ideia era trabalhar com as transcrições das fístas as falas dos moradores e cumprimentar com as entrevistas com novas gravações isso não pôde ser realizado então focamos nos meios digitais aí fomos buscar nos sites nas redes sociais Instagram Twitter porque são hoje fontes de pesquisa a gente já reconhece como fontes de pesquisa e de lá que a gente conseguiu extrair e fica os dados que vão justamente mostrar aqui a riqueza dessas que tem dentro do território da maré então aqui estão relacionados e localizados pontuados cada um das atividades que no próximo slide eu vou falar rapidamente sobre elas como é que está meu tempo ainda faltam cinco minutos eu acho que vai dar tempo aqui a relação aqui então a gente tem tanto atividades que estão relacionadas a aspectos culturais artísticos e também fontes atividades que estão focadas em estudos e pesquisas sobre a própria maré entre eles o censo maré que foi feito pela rede maré que eu apontei que eu usei como base do levantamento dos dados das populacionais e das moradias bom então aqui nesse próximo slide que estou expondo tem o que cada um desses eventos desses centros eles têm o que eles trabalham o observatório de favelas o Lino que está aqui presente conosco ele é um dos coordenadores do observatório então eu não vou ficar aqui me detendo porque ele já vai falar sobre isso inclusive a ideia que eles têm de território inventivo ele vai trabalhar exatamente sobre essas questões no próximo trabalho aí a associação de rede de desenvolvimento da maré a rede maré que é uma instituição de sociedade civil e que quando você entra no site você fica eu confesso a vocês você fica completamente impactada porque é uma associação riquíssima em termos de como fonte de estudos e pesquisas super organizada o museu da maré foi uma iniciativa também de um resgate da história da memória desse lugar então é muito bem organizado o museu também você consegue obter ali uma fonte também de dados assim muito rica a bela maré é um galpão que está mais ligado à questão das artes e das ações do território e tem também o Mascão Vimple que o Lino pode explicar junto com o observatório a lona cultural da maré que é um equipamento que também foi diga-se passagem inaugurado pelo município e que está acho que não está tão assim ativo mas devem ter lá suas intervenções os lugares de lazer que existem na Vila Olímpica da Maré que foi construída naquela época das Olimpíadas no Rio de Janeiro e em torno as atividades que são relacionadas ao lazer como a piscina de ramos a praia de ramos e também não deixei de considerar os bailes funk porque foi muito interessante porque a gente descobriu que tem baile funk que é super conhecido na cidade então é uma referência o baile funk que acontece na Maré então tem também a reunião aqui já nas localidades na Praça do Parque União que é uma das sub-baile da Maré que é uma concentração de baile restaurante musical vivo na Nova Holanda ter esse baile funk que é bastante conhecido fora do território da Maré e frequentado por muita gente de fora e outros que acontecem mas que tem menos expressão então esse não desminuí está estou fechando esse levantamento vai nos permitir umas primeiras considerações que a gente tem que dar visibilidade a essa autonomia conquistada pela favela porque a gente olhar para a favela como uma cidade que parte dessa cidade que a gente vive e não como uma área que é excluída que é desconsiderada que é invisível e que as pessoas viram as costas da área então aqui eu só fiz uma relação porque eu achei que eram os que mais se destacavam como potencialidade o Museu da Maré a Rede Maré o Galvão na observatória da favela e também não podia deixar de mencionar o mapa da covid que foi feito que a terra participou junto com o observatório que é foi assim fundamental porque foi o único talvez uma das poucas ferramentas que conseguia levantar a situação da covid lá na maré eles fizeram vários boletins e divulgaram e a gente conseguiu ter acesso ao conhecimento do que estava acontecendo nesse momento de pandemia eu agradeço e já passo para vou retirar aqui minha o som no final ficou ruim não sei se ficou para todo mundo o pessoal está respondendo no chat que sim mas só no finalzinho Obrigada Eliane agora vocês me dizem se eu consegui sair peraí já foi já foi Obrigada aí pela contribuição acho que a gente está nesse esforço nesses tempos de pandemia de dar continuidade às nossas pesquisas eu acho que a gente tem que dizer também que essa mesa e essa essa ideia desse urbanismo inclusivo é a ideia de construir uma outra visão para esse campo da arquitetura e do urbanismo para você pensar a favela ontem mesmo a gente teve uma mesa sobre as dimensões da sustentabilidade então eu acho que o campo ele tem muita discussão sobre sobre questões das intervenções mas eu acho que essa ideia de construir princípios anteriores eu acho que é um pouco a ideia desse urbanismo inclusivo que a gente vem colocar aqui então sem mais assim eu vou passar a palavra para o Lino Teixeira que é arquiteto urbanista e que é um dos diretores aí do Observatório de Favelas e parceiro nosso aí também que seja toda toda essa pesquisa também é parte integra um projeto de extensão que a gente tem aí com o Observatório Lino obrigada por estar aqui palavra com você Olá gente eu que agradeço bom dia a todos deixa eu olhar a hora aqui para eu calcular minha minha fala bom muito bom estar aqui eu só tenho a agradecer mesmo é um grande prazer uma grande alegria estar compartilhando esse momento aqui com tantas pessoas que a gente já também vem caminhando juntos já vem construindo coisas e outras que eu estou conhecendo agora então um agradecimento especial a Fabiana mas também enfim a organização do evento e a todos os colegas um agradecimento especial a Eliane porque depois dessa fala fica fácil para mim ela fez uma belíssima apresentação falando da maré falando das potências trazendo os conceitos eu para mim foi a introdução perfeita eu entro agora mais tranquilo o caminho já está aberto então obrigado Eliane pela sua apresentação foi muito legal e eu vou um pouco nessa linha eu acho que vou resgatar alguns dos conceitos e a minha ideia é falar um pouco do território inventivo que é o projeto guarda-chuva da área de políticas urbanas do Observatório de Favelas e que concentra um pouco desses conceitos de metodologias estratégias de incidência que o observatório tem como um todo mas que a gente trabalha na área de políticas urbanas de uma maneira expandida dentro do território inventivo eu vou compartilhar uma tela apesar de eu não ver mais ninguém quando eu abro essa tela eu não sei se eu já consigo já já tá eu vou compartilhar uma tela mas bom eu sou a Fabiana me apresentou eu sou o Lino eu sou arquiteto também e eu coordeno a área de políticas urbanas do observatório junto com a Aruan que não pôde estar aqui hoje e eu vou começar falando um pouco do que é o observatório peraí peraí quando você compartilha Lino depois tem que clicar lá dentro da tela porque senão ela não vem é não pela primeira vez meu computador pediu autorização dentro da preferência de sistema para eu compartilhar a tela tudo bem agora foi tá vocês estão vendo a minha apresentação já se tiver muito ruim com essa barra lateral me avisem que me ajuda a guiar me ajuda a guiar um pouco vou botar é bom o observatório de favelas ah não eu estou vendo vocês tá ótimo o observatório de favelas é uma organização fundada em 2001 então a gente está fazendo 20 anos agora é uma organização da sociedade civil de interesse público ela tem um foco na produção de conhecimento e metodologias para incidência política é um pouco o nosso foco então a gente não está atuando na maré só especificamente ou na melhoria de vidas dos moradores de favela diretamente mas em pensar as favelas pensar conceitos e metodologias com o objetivo de incidir politicamente sobre o projeto de cidade em última análise então é um pouco isso que organiza essa ideia de uma organização da sociedade civil de interesse público na nossa perspectiva é um pouco como a gente age então a produção de conhecimento está no centro como a Eliana trouxe é muito importante a gente dar esse passo atrás e a Fabiana também demarcou isso é muito importante a gente dar esse passo atrás e entender por que a gente não consegue produzir essas cidades menos desiguais mais justas se a gente tem também tantos profissionais excelentes por um lado a gente está aqui num evento de arquitetos e urbanistas por um lado a gente tem profissionais excelentes a gente tem conhecimento acumulado existe técnica então existem outras dimensões que estão influenciando diretamente a conformação da cidade da sociedade e a gente precisa dar esse passo atrás para entender no nosso caso analisando as favelas por que que isso acontece então é claro que a cidade é muito complexa uma cidade como Rio de Janeiro é muito complexa a favela é um dos pontos que a gente deve olhar com muita atenção porque na nossa perspectiva é o olhar para a cidade a gente deve olhar a partir das camadas populares para a superação das desigualdades a favela é um desses desses locais claro que a gente tem outros tipos de periferias bairros proletários enfim zonas rurais outras formas de vida das camadas populares com suas potências também é importante ressaltar suas potências e a gente especificamente pensa a favela entendendo sua importância na cidade do Rio de Janeiro e na cidade contemporânea então as favelas na verdade elas são formadas historicamente no Rio de Janeiro a partir de lógicas muito claras de estigmatização então esses territórios eles têm uma condição material de desigualdade que a dimensão socioeconômica é preponderante desde o início a gente está falando de favelas que estão surgindo num período concomitante ao fim da escravidão ao fim do período escravagista no Brasil e a cidade do Rio de Janeiro ela vai experimentar um crescimento muito grande nas décadas seguintes no começo do século XX então o processo de formação da favela ele nasce num contexto muito complexo é preciso levar isso em conta e desde o início ele nasce com uma lógica muito clara de estigmatização desses sujeitos aqui é uma charge que a gente está observando uma charge clássica do Oswaldo Cruz penteando uma favela e aí os piolhos que são os sujeitos são as pessoas vão caindo a gente vê o trem passando as montanhas atrás com suas caras também meio feias ali e a gente vê aqui nessa charge um exemplo muito claro da produção de representações socioespaciais aqui a partir da mídia mas diretamente ligadas às políticas públicas e a um determinado imaginário socioespacial que é produzido pelo conjunto da sociedade pelas estruturas então de fato uma sociedade racista e desigual vai produzir cidades racistas e desiguais e isso acontece nas diversas camadas individuais e coletivas e a formação da favela está intimamente ligada a isso não por acaso essa imagem também fala de uma epidemia urbana e hoje a gente vive uma pandemia global que também as favelas vão ser vão sofrer de maneira muito aguda o avanço das desigualdades então a favela nasce no Rio de Janeiro já sob esses estigmas ela nasce muito ligada a ideia de os processos de pandemia que ocorreram sucessivamente na cidade do Rio de Janeiro isso não é por acaso então quando a gente está lhe falando as formas de ver define as formas de intervir resgatando o conceito que o Jair Wilson trabalha para chegar na ideia de potência essas representações socioespaciais são na base mesmo da construção das políticas públicas isso não é um processo de uma representação abstrata ou meramente simbólica como o simbólico produz o material e é claro o simbolismo é produzido pelas estruturas desiguais da sociedade então mudar as formas de ver de representar a sociedade é o primeiro passo que o Observatório de Favelas compreende como um caminho para as soluções ou como uma organização da sociedade civil pode propor debates para incidir politicamente para disputar essas representações e com isso produzir novas formas de políticas públicas em que os moradores sejam sujeitos e não mais objetos então essa lógica a gente poderia chamar da lógica da carência e da ausência que são em linhas gerais o que vai pautar o olhar sobre as favelas as percepções sobre as favelas são as duas principais lógicas é o lugar que sempre falta sempre pautado pelo que falta sempre pautado pela sua ausência e não pautado pelo que ele é como se eu fosse pautar como se eu fosse explicar qualquer coisa pelo que ela não é é um processo muito curioso um fenômeno narrativo um tanto curioso então se a gente vai pegar desde a década de 40 a definição do BGE para as favelas e subsequentemente até hoje isso vai se reproduzindo e essa lógica avança também desde aquela época para uma lógica de monstrualização e ela vai se perpetrando ao longo do século XX então a Irene estava falando do funk o funk é um exemplo muito recente que vai trazer uma outra marca dessa experiência de estigmatização de como uma associação território determinados corpos determinadas práticas artísticas vão se associar a criminalidade para alimentar essa lógica da monstrualização esses discursos estão produzindo uma espécie de cisão na cidade eles alimentam também essa ideia de que a cidade está partida a cidade está dividida no entanto essa cidade é dividida pelas lógicas de estigmatização e não pelos sujeitos da favela isso é uma coisa que é muito importante dizer os sujeitos da favela na verdade vêm historicamente tentando resistir a essa série de políticas ineficazes baseadas nessas representações negativas e aí é importante dizer que isso acontece tanto por linhas mais progressistas quanto por linhas conservadoras essa lógica estigmatizante da carência da ausência da monstrualização ela vai perpetrar essas visões e vai muitas vezes estar no desenho do técnico no desenho de nós arquitetos de nós urbanistas nos desenhos das políticas públicas com as melhores das intenções a gente acaba reproduzindo essas lógicas então é um pouco esse passo atrás que a gente dá esse exercício e o observatório de favelas então vai produzir projetos ações a partir dessa base conceitual e prática mas é uma estratégia viva que a gente está botando em prática ali então o observatório se organiza na área de comunicação na área de políticas urbanas que é a que eu atuo na área de arte território educação e direito à vida e segurança pública então são esses cinco eixos que estão operando com essa ideia de paradigma da potência de várias maneiras com vários projetos ações metodologias com sempre a ponta caindo na incidência política é como a gente trabalha e assim é o território inventivo território inventivo é o projeto guarda-chuva da nossa área de políticas urbanas eu já estou com 12 minutos mais ou menos isso eu acho que o importante era trazer esses conceitos eu vou apresentar o território inventivo em linhas gerais depois vocês vão visitar o site os nossos ebooks os nossos vídeos mas era fundamental trazer isso para entender o território inventivo o que é produzir um projeto amplo de políticas urbanas dentro de uma organização da sociedade civil fundada por moradores de favela na Maré trabalhando com essas perspectivas como trabalhar políticas urbanas desse lugar um território inventivo na verdade ele nasce numa escala menor em 2014 ele vai caminhando e depois a gente em 2018 entende ele como essa tecnologia social mais ampla que é o que eu vou explicar agora então a partir dessa ideia dessa tria de conceitos metodologias incidência política o território inventivo vai operar em quatro eixos já são mais ampliados em cada um deles a gente tem ações menores que é o reconhecimento das potências em primeiro lugar a gente parte do reconhecimento das potências ou seja não só reconhecer conceitualmente mas produzir conhecimento junto com os moradores de maneira inovadora e consistente para ajudar a superar e produzir novas metodologias em segundo lugar a mobilização social ou seja está atuando no território diferentes grupos e organizações que estão produzindo território e estão produzindo essa potência cotidianamente o processo de formação como terceiro ponto uma formação mais ampla no que a gente chama de educação urbanística que é levar e fazer uma troca mais ampla dessa área de políticas urbanas tentando romper essas barreiras difíceis que a gente encontra de tirar do nosso campo como discutir essas temáticas e aproveitar as potências urbanas que já existem e fazer essa troca e por fim a visibilização como gerar visibilização para tudo isso que está sendo produzido nessas etapas também ou seja reconhecer as potências mobilizar os moradores produzir agendas produzir processos formativos e visibilizar essas ações para incidir politicamente então é como atua o território inventivo aqui a gente está vendo um mapa um pouco desses eixos na linha do tempo funcionando até 2020 claro que 2020 a gente se reorganiza ali em função da pandemia inclusive vai produzir o mapa social do coronavírus entendendo que era o que deveria ser feito e a Fabiana foi uma super parceira importante nesse processo a gente volta essa metodologia para produzir conhecimento sobre a covid nas favelas mas aqui a gente vê esse mapa das etapas de produção de conhecimento lá embaixo reconhecimento das potências os mapeamentos diagnósticos mobilização formação incidência política enfim a gente produziu muita coisa nesse caminho a gente produziu a primeira base cartográfica aerofotogramétrica da Maré com todas as edificações seus detalhamentos lá em 2014 no esforço muito grande depois a gente produziu alguns dos primeiros mapeamentos e diagnósticos também em 2014 e 15 do que acontecia em termos de potência um local que era um vazio cartográfico antes daquela base na verdade é um local todo colorido de suas potências de suas forças e de suas ações e aí aqui a gente está vendo um desses mapeamentos a gente mapeou mais de 3 mil pontos de uso na Maré naquele momento e é claro que isso tem que ser feito constantemente porque isso é um território muito dinâmico enfim a gente produziu diversos aqui a gente está vendo lá em 2014 também o Fórum de Desenvolvimento Urbano da Maré que a gente levou as associações de moradores os grupos coletivos para produzir uma primeira agenda a partir desses diagnósticos iniciais com todas as organizações em parceria construindo isso gerou um primeiro plano enfim gerou uma série de coisas em 2015 e 2016 que a gente por exemplo o Fórum de Mobilidade que a gente levou técnicos da Prefeitura junto com pesquisadores e acadêmicos com lideranças da Maré e organizações e coletivos para ficarem numa imersão para não só analisar os diagnósticos que já tinham sido feitos entender o território a pé no olhar do chão e aí produzir novas propostas com os moradores foi uma experiência muito inovadora que a gente conseguiu realizar lá em 2016 em parceria com o ITDP com a Redes da Maré com uma série de parceiros além dos cursos das etapas de formação dos seminários enfim e mais recentemente dos livros vídeos e ações que a gente vem fazendo de visibilização que tentam dinamizar um pouco as formas de expor esse processo acho que já estourei meu tempo mas era um pouco que eu queria trazer focar nos conceitos que a gente trabalha e trazer um pouco do território inventivo como essa tecnologia social que tenta implementar um pouco desses conceitos metodologias estratégias de incidência política na área de políticas urbanas a partir dessa potência dos territórios de favela muito obrigado Obrigada Lino Muito bom você deu uma puxada aí no final e aí como eu já falei muito e é o trabalho que eu vou apresentar agora eu vou tentar falar menos para a gente ter depois um tempinho de debate no final Opa Vocês estão vendo aí então, né? Estamos, Fábio Então, assim acho que a gente está sendo feliz no encadeamento dessa mesa porque o que eu vou trazer agora é um estudo que eu venho desenvolvendo lá no LEC que é o nosso laboratório lá no ProUrb sobre essa questão da acessibilidade à favela como um direito essa é uma pesquisa já que já tem algum tempinho aí um ou dois anos acho que um ano e meio e ela reúne muitos bolsistas de C porque o objetivo da gente é mapear as mil favelas que existem no Rio de Janeiro Então, qual é o tema principal? Os temas principais são justamente essa compreensão territorial das favelas e as áreas periféricas na cidade metrópole Então, eu tenho trabalhado muito com essa noção que o Luiz César de Queiroz Ribeiro estabelece que ele fala assim a metrópole do Rio de Janeiro hoje tem uma outra gramática escalar porque aquela antiga ideia de uma cidade que tem um centro e uma periferia ela é pouco para explicar hoje a cidade do Rio de Janeiro Então, ele fala assim é um processo duplo aonde na microescala você tem proximidade territorial e distância social porque você tem favelas nas áreas de concentração de poder econômico nas áreas mais centrais e na macroescala você tem concentração sucessiva de sucessivas periferias a partir do núcleo central Então, eu acho que esse olhar sobre essa especificidade dessa estruturação socioespacial em especial do Rio de Janeiro eu acho importante O outro conceito que eu venho trabalhando para fundamentar essa pesquisa é a questão que as mobilidades hoje é uma frase meio forte mas elas se identificam com a própria ideia dessa metrópole desse extenso urbanizado ou seja, desde o Castel quando ele fala da sociedade em rede mas ele fala que essa rede ela é expressão dessa sociedade Então, de alguma forma a mobilidade é o que tem mantido a ligação desse grande extenso urbanizado e tudo isso ou seja, quando a gente vai pensar se a mobilidade o aumento das mobilidades de uma forma geral ela facilitou até nos países do norte ela facilitou que as pessoas organizem melhor a sua vida a ampliação desses benefícios gerados pelo incremento da mobilidade elas não chegam de forma equitativa para todos então isso aí recoloca a questão da mobilidade como um direito e a acessibilidade e aí nesse sentido eu estou falando de macro acessibilidade ela tem vista como um atributo chave e central para a mobilidade urbana então toda essa pesquisa sobre acessibilidade às favelas ela está estruturada ela se baseia ela se fundamenta nessas noções então a justificativa é só lembrando que 22% da população carioca mora é é é é é esses espaços possuem mobilidade precária porque é dentro deles eu acho que o Lino sublinhou bem isso o transporte formal não entra e são locais em geral que as populações elas têm que se deslocar mais distância para acessar o transporte público isso é um gráfico para quem não conhece mas aí são as áreas de planejamento do Rio de Janeiro a Maré por exemplo está localizada na AP3 a AP3 é é é a área de planejamento que tem o maior contingente de de população moradora de favela se a gente vê aqui né essa barra laranja aqui né ou seja ela disparado a que tem maior população também o maior número de favelas então o objetivo da pesquisa é compreender os padrões de deslocamento das favelas da acessibilidade às favelas estudar essas bordas que a gente chamou de bordas porosas que são justamente essa área de transição entre a malha urbana formal e a das favelas porque essas áreas é onde acontece a troca modal do sistema do sistema de transporte público oficial para o transporte que tem na favela e assim o objetivo mais específico é aportar uma matriz metodológica de análise para a compreensão dessa acessibilidade das favelas e estudar esses movimentos entre os acessos às favelas que a gente vem descobrindo que eles são muito concentrados e o sistema de transporte público então a gente mesmo antes da pandemia a gente tem trabalhado com mapeamento digital existem na cidade do janeiro existem uma série de sistemas que já recolhem dados o Sabrem especialmente sobre os assentamentos de baixa renda e o Data Rio já é um sistema todo de referenciado que a própria prefeitura implementou paralelo a isso a gente tem a Google que é uma empresa global de comunicações com o seu aplicativo do Google Maps então tudo isso esse mapeamento que a gente está fazendo ele é todo depois consolidado nessa ferramenta de processamento georreferenciado que é o Arquigis então ao longo do tempo e ao longo da pesquisa a gente está criando categorias para esses acessos às favelas então assim em grandes rasgos a gente tem essa figura do portal que é muito importante a gente tem identificado que dependendo da tipo morfologia da favela esse portal às vezes é um ou dois portais ou seja são acessos hierarquicamente mais importantes na favela a gente tem um acesso simples a gente tem a divisa muitas vezes a divisa é uma outra categoria mais específica mas que ela fala de onde termina uma favela e dessa faixa que muitas vezes as pessoas têm que atravessar para chegar no transporte e o ponto de mototáxi e o ponto de van e combis porque a gente descobriu ao longo da pesquisa que muitos desses pontos estão nessa faixa mas fora da favela muitos porque eles estão na boca digamos assim na espera do transporte público que está lá na cidade formal não está dentro da favela então a localização desses pontos de mototáxi de van e combis também são muito importantes e a gente tem colocado também tudo numa matriz referenciada essa configuração desses pontos então a gente localiza esses pontos e depois analisa a distância deles em relação a esse sistema de transportes públicos que a cidade oferece então um avanço que a gente já teve foi estabelecer uma certa tipologia tipo morfologia é claro que é uma simplificação isso aqui não é não tem a mínima pretensão assim de de ser final nem nada mas é uma são aportes metodológicos para essa pesquisa sobre acessibilidade que a gente identificou três tipos principais é um tipo de morfologia tipo morfologia de enclave onde você tem um portal principal muito claro depois a gente tem a favela em linha que é muito comum da P3 porque ela ela acontece nessas sobras das infraestruturas e dessa parte ambiental assim do lado de rodovias ferrovias e de corpos hídricos também e uma outra tipo morfologia assim que é a favela em quadra então muitas vezes a gente tem áreas desocupadas então a favela ela cresce às vezes assim em miolos miolos assim entre dois pedaços formais e às vezes ela está num num pedaço autônomo inteiro tá isso é o mapa da favela ou seja a pesquisa ela já mapeou para vocês verem a diferença existem 63 favelas no que a gente chama de zona sul ou AP2 do Rio de Janeiro e nessas e na AP3 que é onde a gente está agora tem aproximadamente 363 favelas então nesse ponto que a gente está o primeiro passo que a gente deu isso já tinha acontecido na AP2 mas na AP3 ele ficou mais importante foi uma certa classificação da favela por população e por área ocupada então a gente fez uma classificação assim das muito pequenas que a gente não considerou que são menos de 25 domicílios e a partir de 25 domicílios a gente faz essa classificação de PP, P, M, G e GG então a gente fez uma ponderação entre área ocupada e quantidade de domicílios e o que a gente vê por exemplo na AP3 a AP3 ela é dominada pelas favelas a gente tem grandes complexos de favela mas essas favelas em geral são do que a gente está chamando aí de favela M que é a favela média a gente na Maré ainda com relação a esse mapeamento digital opa o que a gente vem descobrindo por exemplo essa compatibilidade digamos assim dos cadastros oficiais e não do que existe então isso aí o que está vocês estão vendo aqui que está rosinha é o que é identificado pelo IPP hoje como área de favela irregular dentro do complexo da Maré e não considera uma série de outras áreas que estão mais ao sul aqui que são loteamentos iniciados pelo próprio poder público que não são considerados como informais mas que integram esse complexo ou que se identifica como comunidade da Maré então a gente aí na Maré a gente já tem alguns pontos mapeados eu acho que ao longo da pesquisa eu acho que o ideal seria a gente conseguir de alguma forma fazer com que esse mapeamento seja colaborativo em algum momento porque essas interpretações do que é o portal do que é um acesso simples são interpretações que a gente faz a partir do mapeamento digital então acho que isso ainda é uma coisa à frente que a gente tem que avançar na pesquisa e eu fiz aqui assim todo o pontinho daquele ele tem um levantamento via Google Maps assim e de Street View então o que a gente vê aqui são todos esses aqui são portais então a gente tem portal em praça aqui na rua da Proclamação a gente tem um portal que é um acesso entre assim no próprio tecido urbano a gente tem o portal da Nova Holanda então esse do Parque Rubens Vaz então algumas características que a gente já tem interpretado por exemplo a grande presença de comércio a presença de mototáxis a presença dos camelôs nesse e muitas vezes assim do comércio formal e do comércio informal por exemplo esse aqui no portal do Timbal a gente tem aqui já o próprio Google já mapeia 24 horas banco 24 horas alguns comércios que o próprio Google já dá então o que eu queria trazer aqui são algumas conclusões do que a gente já levantou na P2 o que a gente está fazendo na P3 então a P2 é um outro contexto porque a Zona Sul é muito bem servida de todo tipo de transporte público mas o transporte que predomina no Rio de Janeiro é o modal de ônibus mas na P2 por exemplo a gente tem 59% das favelas que tem acessibilidade por metrô numa distância caminhável cobertura por exemplo de van combe mototáxi na P2 está aí na média de uns 65% ou seja que é alto essa questão que eu já falei que a gente identificou que esses pontos estão localizados em lugares estratégicos acho que isso também é importante porque esses locais acabam usando o próprio espaço público como local de troca modal ou seja esse espaço onde está localizado o ponto de mototáxi o ponto de van ele é um espaço público especial porque ele é um espaço de troca modal e na AP3 e mais especificamente na AP3 essa questão do predomínio dessas favelas tamanho M e a questão também de quanto mais periférica está localizada a favela mais entre as sobras da malha formal ela acontece e mais restrita e desconectada são as condições de acessibilidade então a gente tem de fato uma acessibilidade maior que vai nesse gradiente e essa grande variedade de tipo homofologias que tem acontecido e que toda hora ocasionam assim que a gente pensa em novas categorias relacionadas a essa acessibilidade então é isso eu trouxe aqui também um pouco da bibliografia que a gente vem produzindo e trabalhando em cima e fico por aqui acho que vou parar de compartilhar obrigado fico por aqui acho que a gente já vou fazer o gancho para o próximo para o próximo trabalho porque eu acho que para a gente ter um tempinho lá de debate no final então o próximo trabalho é da Liliana Santos e eu acho que ela já compartilhou a tela a palavra é com você Liliana obrigada Fábio você está me escutando bem? super bem obrigada gente bom dia eu vou tentar meu melhor portunhol mas tomara que seja muito claro para vocês eu vou tentar falar devagar também vamos ver o que dá nesse tempinho para compartilhar escutando as apresentações de vocês eu estou sentindo que essa nossa apresentação de Sérgio e Minha é precisamente o relacionamento da potência das favelas lá e dos barcos populares aqui em Medellín em frente da política pública como que essa potência dialoga com esse contexto contemporâneo tão recente e que nós se bem a gente está falando aqui ai nossa ela não está passando né peraí um momentinho que ela não está passando desculpa gente agora ela está passando agora ela está passando estava falando para vocês que o foco nosso aqui é o processo de urbanização mesmo processo de urbanização popular e o processo de urbanização popular para nós está focado nas transformações dos espaços públicos das favelas e dos bairros mas quando a gente estuda esses espaços todos a gente vê que não tem diferença que é uma diferença muito pouco clara muito confusa entre espaço público e espaço privado então aqui a gente realmente vai falar das transformações dos bairros das favelas como um todo e a gente escolhe o turismo porque o turismo é uma dessas atividades que a gente está compartilhando Rio e Medellín tem muitas diferenças mas também tem muitas semelhanças precisamente pela implementação das políticas públicas nessas favelas e nesses bairros que historicamente tem sido construídos mediante estratégias potentes de potencialidades territoriais então para mim esse tema é muito sensível realmente porque nós estamos tentando costurar como é que esse modelo Medellín pelo viés do urbanismo social ele está caindo no chão da população como é que essa política pública está incidindo realmente no cotidiano da população mesmo no Rio de Janeiro com todas as conjunturas e todos os assuntos políticos que vocês estão vivendo lá nos últimos cinco anos e no contexto da pandemia temos diferenças metodológicas porque temos um grupo muito variado um grupo interdisciplinar nós aqui somos uma faculdade de ciências sociais e humanas nós temos nós somos trabalhadores sociais eu fiz doutorado em arquitetura e urbanismo na USP mas nós temos uma aproximação direta de trabalho social com comunidades e a pegada do Rio de Janeiro é mais desde a arquitetura e urbanismo desde a aproximação também com diferentes atores então temos metodologias diferentes aqui a metodologia participativa de co-construção contínua e o assunto aqui é como a política pública está interfirindo para bem para o mal nessa potência nessa potência que são as favelas um assunto interessante aqui é que nós estamos tentando costurar umas linhas umas conversas uns relacionamentos teóricos entre o assunto da desigualdade urbana capitalismo cidade popular processo de urbanização política pública com processo de transformação urbana contemporânea e como isso tem um indicador no qual a gente observa que é a turistificação de espaços ou espaços turistificados pelo menos segundo a história dos bairros populares aqui em Medellín era quase quase impossível acreditar que nossos bairros seriam postais turísticas ou vitrines urbanas porque isso cai em cima da potência que tem os bairros e as favelas eu não sei como que esse mesmo negocio lá em termos do aparecimento do fenômeno que a gente já entendeu bem com vocês que lá acontece desde 1992 esse fenômeno do turismo aqui pelo processo de urbanização é muito recente só da última década e com muita mais força nos últimos cinco anos então nós estamos neste momento com o Sérgio com a Universidade Unirio que também participa e aqui conosco um monte de atores aqui entendendo a costura entre desigualdade urbana entre política urbana entre histórico da favela enfim é um assunto teórico interessante que a gente ainda está costurando por isso a gente não fala em turismo a gente fala em prática de turismo a gente fala em apropriação do espaço público como os grandes corações da nossa pesquisa aí a gente toma o caso lá estamos trabalhando em Santa Marta na favela Santa Marta e em Cantagalo Pavão Pavãozinho aqui a gente está trabalhando em três comunas e são favelas muito grandes lá bairros populares muito grandes aqui tem um número de população em termos gerais eu posso falar para vocês que no caso de Medellín tem sido a população mais de menor condição de vida historicamente são populações com uma densidade populacional importante e com condições de vida menor e com nível de violência muito alto precisamente por isso que temos uma diferença entre o Rio e Medellín essas populações foram intervidas em primeira medida porque era a população mais mais carente com essa essa ideia que o Lino falou de carência e de precariedade então era a primeira comunas as primeiras comunas que precisavam maior intervenção do governo essas intervenções todas foram muito importantes porque elas aproximaram garantiram direitos a Fabiana já falou alguns deles o transporte por exemplo no caso do Rio de Janeiro mudou completamente o cenário o cenário o panorama popular mudaram as condições físico-espaciais também vocês têm um assunto muito maior que nós que é a paisagem popular esse contraste entre o mar a população na montanha natureza e muito impactante nós somos uma zona urbana mesmo então essa condição de atrativo turístico é muito importante porque acontece lá no Rio mas também acontece aqui em Medellín essa potencialidade que tinha sido construída nos bairros aqui nas favelas lá foi relacionada com uma política urbana que reconheceu direitos no caso de vocês tudo começou pelos jogos esportivos tudo começou esses jogos esportivos da FIFA dos Paralímpicos depois tudo que teve a ver com mobilidade teleféricos elevadores planos inclinados e depois também no processo de pacificação então olha só tem uma semelhança muito interessante entre o Rio e Medellín e é precisamente política pública pelo meio da política urbana da política de segurança e da política do turismo são três políticas públicas atreladas em relacionamento mudando cotidiano histórico mudando eu estou sentindo quase aniquilando na primeira medida da potência dos bairros aqui para eles se ressignificar e tomar uma hora para continuar aí é uma fotografia do Rio de Janeiro de Pavão Pavonzinho onde a gente está também esclarecendo como é que aqui foram instaladas essas infraestruturas de mobilidade e Medellín também tem um assunto muito parecido com vocês aqui o transporte a mobilidade também foi estruturante aqui foram também teleféricos escadas rolantes veículos leves sobre trilhos que é esse que está aí que conecta diretamente bairros populares com o centro da cidade favela articulada ao centro um assunto aqui a diferença de vocês é que a gente construiu nos bairros populares espaços equipamentos icônicos pelo meio da arquitetura icônica monumental então a gente tem parques biblioteca colégios de qualidade pontes parques parques que entregam muitos elementos da vida urbana e que eles obviamente também a promoção da segurança do processo de pacificação então são padrões que a pesquisa lá no Rio e aqui em Medellín encontrou como assuntos comunes em meio de processos de formação e desenvolvimento diferenciais aí tanto lá quanto aqui a gente tem diferenças em termos da transformação do que está acontecendo e políticas de segurança sim mas para quem para turistas vocês têm a queda do do da UPP a crise de 2016 a pandemia lá a pandemia aqui enfim são assuntos que a gente que diferenciam a gente porque enquanto vocês nos últimos cinco anos nesse tema que a gente está pesquisando tivessem como marco uma perda de direitos no caso de Medellín não Medellín tem mais construção de equipamentos tem mais construção de teleféricos nas favelas nós estamos ainda com uma política pública e urbana muito ativa e uma política de segurança mas o que acontece nesse momento em Medellín aqui eu estou passando fotografias de transferência de conhecimento em política de segurança com o ministro de vocês que veio para cá isso foi na comuna 13 e aqui a gente em termos de transformação está apresentando a queda dos albergues a crise do IPP que eu já falei para vocês agora não estava passando a tela e enfim são novos tempos e aqui o Sérgio e o Luiz falam de potência como a pandemia iluminou pode iluminar novos caminhos em meio da carência mesmo da política urbana no Rio enquanto Medellín tem novos empreendimentos Medellín tem aproveitou o bairro como postura turística para vender a cidade também então tem novos empreendimentos a gente ganhou prêmio por tudo a gente ganhou prêmio por educação por infraestrutura por planeamento territorial por planejamento do desenvolvimento realmente Medellín tem uma década muito rica de premiação de modelo Medellín e ali fica no centro o bairro popular esse historicamente autogerido esse historicamente construído pelos seus habitantes agora ele fica como vitrine urbana e aí isso está gerando muita dificuldade porque a gente está perdendo o bairro popular enquanto vocês ficam lá anelando turista que chegue porque estão perdendo hospedagem porque os turistas não chegam porque o Rio e o Brasil ficam em crise nós aqui ficamos em crise porque estamos perdendo nossos bairros populares por conta do turismo porque são os turistas que não usam o transporte ou seja mobilidade e acessibilidade para quem o habitante tem que disputar com o turista o uso do transporte mas não só isso o uso de todos os serviços de todos os direitos recentemente implementados aí a pandemia está sendo muito interessante lá muito interessante aqui muito interessante lá faltam dois tá obrigada estou terminando porque está vindo novos caminhos aqui porque as pessoas estão verificando que o turismo está asfixiando que o turismo que eles precisam oxígeno por fora do turismo então aqui estamos tentando criar uma proposta participativa com a galera para tentar enfrentar o turismo e para tentar colocar limite já para terminar como reflexões finales tristemente a potência dos bairros e das favelas neste caso das práticas de turismo está sendo enfrentada pelo consumo capitalista nós estamos assistindo nesta década como o capitalismo está ele engule e é a primeira vez que acontece aqui no nosso caso e o turismo está servindo para que isso aconteça mas é um assunto muito contraditório porque de um lado ele melhora ele melhora a qualidade de vida ele permite um melhor ser um melhor estar de outro lado ele despeja ele remove ele gentrifica ele muda o uso da vida para o uso comercial o uso do mercado aí a gente pensa todos esses resultados em andamento que o mais urgente é que a universidade nós universidade pública continuamos estendendo a mão para os bairros para continuar iluminando todas essas contradições e sentar limite com política e com atualização de política pública eu deixo por aí obrigada obrigado a você Eliana Eliana muito bom ouvir essa 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 voz assim local assim do que vocês estão vivendo aí em Medellín gente eu passo a palavra agora para o para o Lucivaldo Dias Bastos que está representando aqui o grupo aqui da Patrícia DRAC palavra com você Lucivaldo você vai falar um pouquinho dessas ilhas de calor na maré e sobre o desenvolvimento da maré como um todo isso bom dia pessoal estão me ouvindo? da construção de mapa sim? ah tá ah gente estou feliz aqui por estar com vocês nesse nesse enfrentamento eu acho tão legal a gente estar reunido aqui para falar de assuntos tão importantes principalmente com relação à nossa cidade e ao tema de que é a questão das favelas do Rio de Janeiro e de outros lugares também Lino você é outra pessoa faz um tempo que eu não te vejo então você está diferente para caramba mas prazer em ver vocês em todo de vocês e vamos continuar aqui que está bem legal dá um dá um respiro aqui para para a gente aqui desculpa gente abri o coisão de lado errado então eu vou tratar de duas questões aqui a primeira como a gente está falando dos quatro trabalhos a gente aborda um pouco da questão do complexo da maré no caso então eu vou dar uma introdução que eu acho que vai ajudar vai contribuir já que a sessão está tão bacana com relação a Sivaldo coloca a tela cheia não está aparecendo não? não foi então vou fazer uma leitura rapidinha sobre um trabalho que eu desenvolvo também no complexo da maré que eu sou doutorando do pro urb e falo frj e eu acho que vai ajudar um pouco a esclarecer um pouco mais a gente entender um pouco mais também do complexo da maré no caso essa introdução vai falar um pouquinho do processo urbano do complexo da maré no caso de como ela foi se consolidando desde a década de 1940 até os anos 2000 no caso desculpa a gente está passando um carro o carro do ferro velho está passando aqui na minha porta e a ideia é a gente ter um pouquinho da compreensão que eu acho que vai ajudar bastante na gente no caso já tivemos uma abordagem sobre o complexo da maré no caso a professora já falou a professora Fabiana já falou o Lino já falou a maré se iniciou na década de 40 e se consolidou nos anos 2000 ela virou bairro em 94 pela lei 2.119 no caso mas foram N favelas que foram surgindo ao longo dessas décadas até hoje a gente ter o que é realmente o complexo da maré e eu acho que um pouco do entendimento dessa evolução urbana que ela teve eu acho que ajuda a gente nesse processo de aprendizado no caso esse é o complexo da maré hoje ela é composta por 15 no caso a gente eu vou tratar do complexo da maré com relação ao que efetivamente virou o bairro por lei no caso porque aqui ela tem uma pontinha e aqui tem um outro bairro que é Marcílio Dias é outro sub-bairro que é Marcílio Dias que faz parte do complexo da maré mas a lei que define o bairro são essas 15 comunidades que estão aqui a ilha do fundão e aqui são as comunidades que foram surgindo na década de 40 duas comunidades abaixo do sapateiro o morro do timbal foi a primeira abaixo do sapateiro foi a segunda e a terceira já foi na década de 50 parque maré no caso a quarta a gente já vem para cá por Rubens Vaz no caso parque União e assim ela foi se consolidando como o que é o complexo da maré hoje todas as suas diversidades tanto de surgimento quanto de forma também o complexo da maré são várias comunidades que tem características e formações diferentes no caso uma imagem que a gente é bom a gente ter em mente que o complexo da maré surgiu assim em cima de palafitas com casas de madeiras e foi esse mais ou menos o surgimento depois teve todo um processo de aterramento que hoje dominou a área de mangue e hoje é o que temos no complexo da maré ali já mas era assim pontes em cima da água a maré subia as pessoas aterravam no caso esse mapa aqui mostra um pouco da evolução morfológica do surgimento esses mapas no caso porque eu estou falando para mim era importante entender como eu trabalho na minha tese de doutorado aborda a questão do conforto ambiental no ambiente de favela e minha área de estudo é o complexo da maré então eu tinha que entender um pouquinho dessa comunidade para até mesmo dar próximos passos para escolha de onde eu realmente faria os experimentos no caso o Morro do Timbal é a primeira comunidade esse aqui é o mapa original lá de 1940 que a gente reconstruiu esse limite em vermelho mais forte é o que é hoje a configuração final de cada comunidade no caso foi a primeira comunidade em 46 surge a Avenida Brasil que dá um suporte a Avenida Brasil serviu como uma ponte para o crescimento da maré que toda uma zona industrial se deslocou para a zona norte então o pessoal começou a ocupar essa região em 47 depois do Morro de Imbaú já no limite surge abaixo do sapateiro no caso e já vão eles já vão começar você está vendo aqui a usar um pouquinho já do da área de mangue e em 49 e 50 surge a Ilha do Fundão aqui também que contribuiu no caso outra comunidade que foram surgindo foi o Parque Maré eles já iam avançando sobre a área de mangue também em 53 em 54 o Parque Rio e Vaz e em 55 sai desse centro aqui onde inicial e vem para cá para essa outra ponta em 1955 o Roquete Pinto e o Parque União depois volta na verdade até esse momento gente aqui do de 1940 até 1950 todas as comunidades que surgem são por iniciativa popular o pessoal se organiza começa a ocupar e vai construindo as suas casas depois de um certo momento prioritariamente a partir da década de 70 que tem um projeto grande aqui de aterro que as comunidades vão sendo aterradas e eles vão ficando em terra firme então até aqui foi uma iniciativa popular e civil no caso em 62 surge a Nova Holanda você já viu que ela já avança até aqui ela foi por dois processos esse aqui já é a configuração final da Nova Holanda e já foi por uma intervenção governamental que é esse chamado dos conjuntos habitacionais aqui e aqui a Praia de Rãos também esses dois processos já foram mais iniciativas do governo até esse momento em 60 a gente tem essa configuração do que era realmente eles iam aterrando e o complexo surgindo no caso 10 anos se passaram você vê que a próxima comunidade só em 82 no caso e já ressalve uma outra configuração o governo aterra toda essa área aqui inclusive essa ilha aqui e ele transforma em continente está vendo isso aqui a partir da década de 70 já constrói esse grande aterro que é o projeto Rio e a partir daí já surge um novo tipo de comunidade que são as comunidades que são criadas a partir de conjuntos habitacionais que muitos deles eram para deslocar as pessoas que moravam nas palafitas daqui e vinham para essas comunidades que vão surgir todas nessa região aqui aqui tem um conjunto esperança vila do joão em 82 a vila pinheiros que já envolve aqui a ilha dos pinheiros desculpa e novo pinheiros mais aqui nesse canto no caso então já são comunidades que tem um arruamento mais ordenado um vão de rua mais ordenado algumas todas elas são por habitações de conjuntos habitacionais Bento Ribeiro Dantas em 92 aqui e a linha vermelha então a maré já tinha um limite aqui Avenida Brasil e o restante da cidade e depois se introduz a linha vermelha que liga a cidade universitária ao centro zona sul no caso a nova maré nesse momento aqui o território já está consolidado o que fica são pequenos vão e esses vão os espaços que sobraram sem habitação eles vão considerar a ser ocupados por outras comunidades também no caso a linha amarela também dá um corte aqui no complexo da maré surge em 97 em 90 a minha tela está ocupada aqui em 2000 surge a última comunidade que é a comunidade de novo pinheiros nesse processo se consolida o que é hoje o complexo da maré no caso e nessas considerações que eu comecei a trabalhar hoje hoje essa cartografia já evoluiu já estou trabalhando com a questão de densidade populacional questão de domicílio justamente para ver aonde que comunidades que vou fazer meus experimentos no caso no final desses estudos e os outros que eu já fiz eu percebi que a maré tem três núcleos o primeiro núcleo que foi o núcleo original ele surgiu pelo Morro do Timbal e a continuidade das comunidades e também tem comunidades mais recentes no caso o Nova Maré e o Bento Ribeiro Dantos é a maior de todas tem maior número de comunidades e tem maior complexidade com relação a formas com relação a história de surgimento com relação a traçado de vidro aqui tem traçado muito espontâneo aqui já tem um traçado mais regular aqui já tem uma história de quadra aberta aqui no Nova Maré e no Bento Ribeiro Dantos o segundo núcleo é o menor no caso tem duas comunidades mas são antigas são desses são contemporâneas ao primeiro núcleo e o terceiro núcleo são das comunidades ditas mais recentes no caso já surgiram a partir de propostas governamentais de criação dessas comunidades aqui a gente tem a Avenida Brasil no caso e elas são divididas pela Avenida da Brigadeiro Tom Póvis que liga a cidade universitária ao continente e a Linha Amarela no caso não que ela tenha sido fragmentada por conta disso porque essas vias surgiram durante o processo de formação do Complexo da Amarela no caso e eu acho que esse entendimento sobre o desenvolvimento e a complexidade dessa favela ajuda no nosso grupo que a gente está estudando aqui ter essa noção de como são diferentes aquelas comunidades apesar de fazerem parte de um grande conglomerado de comunidades ali no caso eu acho que isso eu queria trazer essa questão para a gente ter um pouco mais de a nos ajudar no caso e agora tem o trabalho da Carolina também que ela faz parte do nosso grupo e o trabalho da Carolina também é voltado para desconforto ambiental e o trabalho dela é monitoramento colaborativo das ilhas de calor a partir das estações meteorológicas de baixo custo no caso e a proposta da Carolina era fazer uma ciência que fosse digamos assim colaborativa mas não só de pesquisador para pesquisador a ideia era sim que fosse pesquisador e com a comunidade fazer uma ciência mais próxima da comunidade de forma que eles participassem de toda essa pesquisa no caso e nessa proposta tinham três ações envolvidas que era a ação colaborativa a ação de monitoramento e a ação de mitigação a ação colaborativa daqui a pouco vou mostrar para vocês era relacionada à questão da produção dos equipamentos de medição de temperatura no caso aliás temperatura umidade e vento e distribuição na verdade ela queria que tivesse um grupo que a partir desse grupo cada um começasse a produzir o seu próprio equipamento que ele tem relativamente um baixo custo mas precisa de um apoio técnico para ser desenvolvido e a segunda fase seria o monitoramento a partir da primeira fase eles iam colocar distribuir esses equipamentos pela favela para monitorar essas questões meteorológicas no caso e observar se esses equipamentos estavam intactos se eles ainda estavam lá se já tinham retirado ele de lá então essa seria a parte do monitoramento e o cuidado com os equipamentos e a última fase seria após a observação dos dados que esses equipamentos de medição iam gerar traçar alternativas que pudesse melhorar a qualidade ambiental da região dentro de seus limites e possibilidades porque a gente sabe que como a Maré como se outras comunidades elas têm a questão do espaço livre do espaço urbano muito reduzido então as ações teriam que se ajustar a cada comunidade não dá para plantar árvore em todas as ruas da Maré ou aliás em algumas em poucas dá mas seriam soluções que ajudassem a melhorar a qualidade ambiental dessa da região no caso aqui a gente tem o bairro do mapa da mancha urbana do Rio de Janeiro desde 1888 até 2016 o Complexo da Maré como vocês já falaram ele está aqui a Ilha do Governador Ilha do Fundão e o Complexo da Maré está bem aqui então ele está numa numa área de uma malha urbana muito densificada no caso e esse outro mapa mostra bem um mapa de temperatura onde também aponta que o Complexo da Maré está aqui onde as índices de temperatura são bem altos aqui no Rio de Janeiro e e aqui seria a estação no caso a coleta de dados climáticos através da estação meteorológica de baixo custo que seria o Arduino na verdade que é esse conjunto de equipamentos aqui no caso seria esse se for faltam dois não são de 15 a 20? é, não fica tranquilo mas é só porque a Fabiana pediu para avisar quando desce 13 minutos ah, tá não, mas estou acabando já gente só dou vou dar um a placa no caso a placa o sensorzinho que ficaria aqui dentro e a caixa hermética então isso aqui forma o conjunto de Arduino aqui fica o sensor de medição e aqui fica o o chipzinho lá e ele tem o Wi-Fi que os dados vão direto para o para um programa de internet então na verdade era replicar esse esse equipamento né por toda a comunidade para a gente ter um acesso às questões de o estudo foi feito opa foi feito foram feito na Nova Holanda em dois pontos né aqui no no Rede da Maré e aqui no Observatório de Favela na Baixa do Sapateiro e em bom sucesso ela colocou para ter uma área fora do do complexo da Maré no caso né para fazer uma comparação os resultados né no rede aqui tem o na Nova Holanda o Rede da Maré no caso as questões mostra que as questões de temperatura né a 34 graus a umidade relativa de 53 a temperatura média no Observatório de Favelas também na Nova Holanda tá vendo aqui é mais ou menos o o o Rede da Maré bem aqui e o Observatório de Favelas fica mais próximo da Avenida Brasil e aí o equipamento ele vai monitor monitorando na Baixa do Sapateiro a umidade foi bem alta no caso né e em bom sucesso e ela faz uma uma característica do traçado né de cada região pra gente tentar fazer uma análise desses resultados a partir da da questão das características urbanas de cada de cada ponto aqui os resultados né da Baixa do Sapateiro do Rede da Maré do Observatório de Favelas de bom sucesso e da Estação de São Cristóvão que mediu a temperatura no dia 31 de janeiro de 2019 no caso né então a partir desses dados a gente consegue extrair informações que comparadas com as características urbanas de cada região a gente consegue traçar caminhos né como se fosse traçar caminhos para para melhorar no caso esses dados que o Arduino gera eles são compartilhados nessa nesse programa que fica na internet você consegue ver na verdade nessas pessoas elas poderiam acompanhar os dados de cada estação por esse tem que explicar aqui né que ele vai mostrando os resultados e as considerações sobre esse trabalho gente eu acho que é nesse sentido de ajudar a gente a investigar um pouco mais e tratar a questão de conforto do conforto ambiental principalmente a questão de qualidade do ar ventilação temperatura né que são assuntos que já são tratados muito na cidade dita informal no caso mas que em comunidades assim não tem muitos estudos sobre isso e trazer eu acho que a importância do trabalho da Carolina é meio que conscientizar também a população de que eles tem como saber e tem como criar soluções para melhorar a qualidade do espaço em que eles visam é isso gente obrigado desculpa e isso eu estendi muito mas é isso obrigada Lucivaldo eu acho que é todo esse esforço dessa construção de novas informações eu acho que o trabalho está nesse sentido de você construir novas informações e agora com o urbanismo digital eu acho que mais do que nunca essas informações fabricar processar essas informações elas se tornam muito importantes vou passar a palavra para a nossa última palestrante de hoje comunicadora de hoje que é a Melissa Matsunaga que vai falar sobre práticas de morar em Macapá é só o microfone Melissa tem que ligar oi é que desapareceu a tela aqui de vocês não estou conseguindo mais vê-los aqui eu não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela sim Melissa a gente conseguiu ver você já e a tela tá bom eu vou ver então é que a minha tela ela não está aparecendo então só um minutinho aqui deixa eu ver se eu consigo voltar de algum jeito é bom eu vou tem uma setinha lá embaixo no canto inferior esquerdo que é onde você passa o slide porque quando entra tudo você perde as pessoas né sim deixa eu só tentar de novo aqui não foi sim 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 é que eu não consigo ver é isso que eu fiquei falando que estou ficando agoniada mas vamos lá é fica tranquila você tem tudo na cabeça tá bom eu queria agradecer eu não estou vendo vocês na verdade assim eu consegui ver ver aqui a minha tela agora é eu queria agradecer né bom dia a todas e todos eu queria agradecer inicialmente a oportunidade de estar aqui é agradecer as professoras Fabiana e Patrícia né que são as coordenadoras da mesa juntamente com a professora Eliane muito obrigada e eu queria também cumprimentar os colegas expositores é eu não conheço a maioria né é o professor James Lino professora Liliana é também um prazer conhecê-los e está dividindo aqui esse espaço Lucivaldo agora no final é cumprimento também os participantes presentes na sala e a equipe do apoio da NAMPAC a quem eu também agradeço é o apoio bom eu sou Melissa Matsunaga eu sou docente do curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Amapá da Unifap e a minha apresentação aqui hoje compreende parte da minha pesquisa de doutorado né que eu defendi semana passada é a minha orientadora professora Eliane e que deu tudo certo bom na tese eu identifico algumas práticas relativas ao processo de urbanização e moradia em Macapá que fica na região norte do país né Macapá é a capital do estado do Amapá a partir de um histórico desculpa te interromper mas a gente está vendo é talvez a gente esteja vendo a mesma tela que você vê que são dois slides mas esse texto e agora continuamos vendo assim o texto tá Meli você tem tenta de novo Meli você fecha menina vamos aguardar um momentinho para ela poder fazer bem a sua apresentação Meli você tem que ir para a configuração no powerpoint tá e aí em configuração você tem outro computador apresentando eu tenho duas telas eu estou com duas telas é por isso fecha uma tela fecha uma tá bom fecha uma deixa só uma vamos lá de novo então desculpa vamos lá de novo é porque a gente nunca sabe nunca está sendo visto pois é duas telas sempre atrapalham sempre sempre agora você coloca em apresentar isso agora a gente só vê um slide porque antes a gente via dois slides e um texto agora foi e agora tá vocês estão agora a gente vê um slide é tá ótimo vamos lá então para recapitular o Amapá então ele fica na região norte do país e Macapá é a capital do estado do Amapá então existiram a gente reconhece que existiram dois momentos que foram extremamente importantes para o desenvolvimento das cidades né o primeiro foi na década de 40 quando foi instituído né foi criado o território federal do Amapá no contexto também de outros territórios federais no governo no governo Getúlio Vargas e posteriormente com a constituição de 88 então é importante a gente lembrar que durante um longo período né hoje Macapá tem 263 anos é uma cidade colonial fundada no período colonial né em 1758 e por um longo período então esse desenvolvimento urbano esse crescimento urbano acabou sendo secundarizado por conta dos interesses da né do Pará que não tinha muito interesse em desenvolver essa região ocupar a região então é mais recentemente que esse crescimento populacional vai acontecer então existe um primeiro momento que é na época do território federal e no segundo momento na na constituição com a criação do estado do Amapá hoje o Amapá tem 16 municípios a população do estado soma cerca de 860 mil pessoas né a maior parte da população mora em Macapá que é a capital e Santana que é a cidade vizinha e que até o processo de estadualização também fazia parte de Macapá né então a maior parte dos moradores habitam a capital vamos dizer assim mesmo porque também hoje Macapá e Santana integram a região metropolitana de Macapá juntamente com o município de Mazagão que não fica conurbado mas enfim por critérios estaduais aí foram definidos como uma região metropolitana é e daí então a gente precisa lembrar que as cidades na Amazônia elas têm um desenvolvimento específico vamos dizer assim em relação ao restante do país não foi o processo de industrialização que dinamizou a economia né muito pelo contrário foram processos econômicos de inicialmente o ciclo da borracha né que vai proporcionar o desenvolvimento das cidades de Manaus Belém principalmente e várias cidades ribeirinhas e na época da ditadura então no contexto desses vários projetos de desenvolvimento da Amazônia com a instalação né construção das rodovias porém ainda assim nesse contexto Macapá tem uma especificidade o estado do Amapá tem uma especificidade porque a gente fica na foz do rio Amazonas e não existe conexão viária né com o estado então a gente por rodovia então só existe meio de transporte aéreo e fluvial marítimo então eu estou trazendo aqui alguns dados que permitem caracterizar a dimensão da moradia diferentemente de outras regiões né do país o que o componente que caracteriza o déficit o principal componente que caracteriza o déficit é a coabitação e não é o ônus acessível com aluguel então a gente precisa ter isso em mente para poder pensar também políticas públicas que sejam adequadas à questão à região norte porque a gente sabe que a maior contingente populacional fica nas regiões sul sudeste e que muitas das políticas federais são orientadas então dando esse essa focando nesse número né mas ainda que seja um contingente populacional menor existe uma característica diferente a inadequação também em relação à inadequação o que caracteriza principalmente é a carência de infraestrutura então no caso do estado do Amapá é um dos estados com índices mais altos aí de carência de infraestrutura urbana que seria abastecimento de água esgotamento energia elétrica é lixo com um índice de 88,5% dos domicílios tá e dos domicílios totais aqui né dos permanentes então é isso existe um número muito elevado aí com carência com inadequação de moradia o único instrumento que a gente vai ter local né que vai trazer algumas diretrizes vamos dizer assim em relação a a questão da habitação é o plano diretor que ele é de 2004 ele precisa ser revisado no entanto o plano diretor ele não avança na definição de algumas questões que são extremamente importantes no local né na na nossa na nossa na nossa localização aqui que se dá a partir dessa conjugação ou dessa relação com esse meio ambiente natural então o essa imagem já demonstra assim a amplitude vamos dizer assim de uma área úmida dentro do da cidade ou da área urbana né o perímetro urbano aqui na verdade a gente tem dos dois centros principais que seria Macapá né desse lado direito e aqui abaixo do lado esquerdo a área urbana de Santana então existe uma grande população que habita essa pranja vamos dizer assim com a área de área úmida que seriam as áreas de ressaca bom então e o que que seriam essas áreas de ressaca né aqui tem uma imagem de avião que então segundo o plano diretor são áreas que se comportam como reservatórios naturais de água apresentando um ecossistema rico e singular que sofre a influência das marés e das chuvas de forma temporária então são planícies né alagadiças que sofrem então os efeitos tanto da chuva quanto da maré e a gente sabe que a maré tem uma variação de área né dessa cota de inundação de cheia e de vazante e que devido também a essa a esse processo de ocupação que tem acontecido lento e gradualmente né pra cima dessas áreas essa dinâmica hidrológica tem sido impactada né pra a gente também cercar um pouco o tema da habitação esses são os aglomerados subnormais do IPGE que foram divulgados no ano passado no contexto da COVID que ainda precisa de uma definição maior metodológica que ia ser apurado agora no censo de 2020 que vai ser feito agora em 2021 e daí aqui o que eu já trouxe que são alguns mapas também do que eu elaborei pra tese é que então a gente conseguiu o polígono que define a bacia né do Igarapé da Fortaleza que é esse grande polígono maior e daí tem um outro polígono menor que seria a bacia do Lago da Vaca Macapá então fica entre essas duas bacias essa bacia maior que é do Igarapé da Fortaleza então divide os dois municípios de Macapá e Santana e que então tem sofrido esse processo de ocupação e de aterramento né aqui tem alguns algumas comparações com dados de 2010 ainda que não seja né orientado foi orientado pra gente não comparar são metodologias distintas mas a gente já tem aqui um aumento significativo em Macapá e em Santana de mais 65% de número de domicílios em aglomerados subnormais a gente também dispõe de uma né dada essa ausência de elementos de instrumentos locais de planejamento de diagnóstico enfim a gente se pauta muito pelas pesquisas né universitárias científicas que tem sido realizadas no âmbito da universidade esse daqui é o resultado de uma dissertação de mestrado de um professor das ciências ambientais então que ele mapeou a partir do sistema de georreferenciamento essas ressacas então tem alguns índices que já permitem a gente fazer algumas análises e daí eu queria trazer então junto a isso né acabei não falando mas assim existe uma um entrave muito grande entre essa questão ambiental vamos dizer assim Macapá e o estado do Amapá de modo geral e com a questão da habitação né então acho que foi o Lino que comentou sobre esse processo de estigmatização né que ocorre e aqui também né em Macapá é muito isso também é muito forte muito evidente então existe todo o mapeamento sobre essa questão da dinâmica hidrológica né da ressaca do impacto dessa ocupação humana nessas áreas de tudo isso que tem acontecido e que então é isso assim existe uma defesa desse meio ambiente nesse meio urbano e que ao mesmo tempo não existe uma definição de uma política pública habitacional que seja congruente ou que seja né feita a interface com isso então essa população hoje que habita esses locais é considerada então como áreas irregulares já que as áreas de ressaca são definidas como áreas ambientais né a serem protegidas inclusive consta como patrimônio ambiental no âmbito municipal é e que ao mesmo tempo pelo lado da habitação não existem dinâmicas ou políticas públicas orientadas para resolver de fato o problema dessa ocupação e dessa da precariedade inerente a ocupação dessas áreas uma vez que não é possível então levar a infraestrutura a essas áreas já que são áreas de ocupação de interesse ambiental que precisam portanto ser preservadas né então foi feito um zoneamento ecológico econômico urbano no âmbito do estado do governo do estado que começou a olhar então para essas áreas isso estava na legislação como ser um instrumento né da política de preservação ambiental de conservação ambiental e que então esse zoneamento ele definia algumas áreas a serem consolidadas né ele também não avançava nisso também acabou ficando como uma proposta isso não foi votado no âmbito legislativo mas de certa forma é um instrumento muito importante para a gente estudar assim e entender alguns processos históricos também desse processo de ocupação então eu trouxe também algumas imagens do próprio Google Earth que permite aquele histórico então em 1985 a gente vê aqui nesse primeiro quadrante que ainda as áreas que seriam né essas áreas de ressaca que são essas áreas mais escuras de verde elas não estavam ocupadas de fato e hoje a gente termina aqui com essa essa ocupação quase que predominante e daí fica muito evidente então que existe uma mancha por trás uma mancha escura que eu vou aproximar daqui a pouco para vocês verem como que então essas casas se constituem a partir de palafitas de pontes de madeira em cima dessa área de água que são áreas alagáveis e que também são restritos os serviços urbanos de saneamento então na tese a gente pegou esse estudo do zoneamento ecológico econômico urbano a partir dessa bacia grande que seria essa bacia do Igarapé da Fortaleza a gente definiu bacias de drenagem urbana que também do ponto de vista da política urbana são outros instrumentos que não existem no âmbito municipal a gente tem os canais hoje então na tese também a gente identificou que esses canais hoje são ressacas aterradas no passado e que foram aterradas inclusive pelos próprios planos urbanos que ocorreram na época da ditadura nessa época do território federal engendrada principalmente por esse momento de criação do território federal com equipes externas então técnicas vindo trabalhar em Macapá e que tinha também um modo de operar a cidade que era muito diferente que a gente sabe disso que a dimensão ambiental ela é muito recente nessa nessa correlação com o planejamento urbano então a gente percebe que os canais que existem hoje eram ressacas que foram aterradas exatamente para criar esse solo urbano então essas áreas hoje são consideradas áreas formais regulares então e com o advento então da questão ambiental e com a definição desse dessa prerrogativa legal de ser uma área protegida então qualquer ação hoje na área de ressaca é considerada como irregular e indevida inclusive a sua ocupação então aqui só para demonstrar faltam dois tá Melissa tá bom eu já vou correr aqui obrigada a gente traz algumas imagens aqui dessa correspondência com os planos aqui foi um plano da Fundação João Pinheiro da década de 70 e que o próprio plano definia o aterramento da ressaca e a definição do canal aqui então tem algumas obras algumas fotos das obras e fotos recentes de como esse canal tá hoje que era uma ressaca então na tese a gente define então essa sub-bacia é um perímetro que a gente considera que precisa ainda ser averiguado exatamente porque ele foi feito a partir da imagem de satélite então a gente tem que fazer adequação em relação ao arruamento mas então a gente definiu dentro dessa sub-bacia do Beirol que foi essa ressaca que sofreu um processo de canalização e aterramento a gente definiu três trechos e baseados nesse zoneamento então aqui fica muito evidente que essa definição dos trechos também considera essas características hoje que são diferenciadas de cada um deles então a ressaca hoje aqui no trecho dois é que predomina como uma área um tipo de ocupação então aqui nesse trecho que a gente chamou de Alto Berol a predominância é dessa continuidade vamos dizer assim dessa linearidade da ocupação ou como que não é mais em terra é em água isso também foi engendrado a ideia da tese também era de entender esse processo de aterramento e o processo da substituição de material conjugado a uma construção do que é considerado então formal ou regular em Macapá já que a gente não tem nenhuma definição desses polígonos hoje a gente só tem essa prerrogativa ambiental então isso também na época da criação do território foi engendrado um modo como se uma mudança estivesse sendo instalada no modo de vida das famílias que residiam na época que eram casas de madeira porque era um material mais abundante então com essas casas que são do período dos anos 50 principalmente com o advento de Serra do Navio que foi uma é uma cidade uma companhia criada para o processo de mineração da extração do manganês e daí então o que eu trouxe na escala do cotidiano como que esse processo de aterramento se deu isso também foi incorporado pelos próprios moradores e que então a partir do projeto de extensão que eu coordeno na universidade a gente trabalhou junto com a casa da dona carne que era na verdade para a gente fazer o processo de projeto de reforma com ela então foi um processo participativo enfim e a casa dela serve como centro comunitário e a casa dela é muito evidente essa troca de material que então era uma casa de madeira que ela tem aterrado aos poucos o quintal porque ele é larga a ressaca chegava até aqui até esse trecho da casa acho que nesse mapa aqui anterior tem essa localização aqui bem em cima desculpa acho que dá para ver então esse é um processo lento e gradual de aterramento que os próprios moradores vêm fazendo e que hoje então só para vocês terem uma ideia assim existe muita ocupação em área de ressaca que são essas áreas úmidas existem vários tipos de ocupação vamos dizer assim com áreas com passarelas muito precárias com muito lixo até áreas muito limpas que existe toda uma organização inclusive normas assim de não entrar com motocicleta e tal existe nas ressacas desde que exista um local também para ser o catador poder fazer essa coleta e daí então são algumas imagens e aqui é exatamente esse momento de transição da área de terra o início da ressaca que então começa a passarela de madeira bom acho que é isso queria agradecer muito obrigada desculpa passar o tempo nada eu que agradeço Melissa porque eu acho que a gente conhece pouco essas esse território né do norte tem poucos trabalhos acho que o seu trabalho contribui para isso e tem a ver também com esse processo da construção do próprio território da maré que também é em cima dessas áreas de fragilidade ambiental então é interessante para a gente ver como é que os estigmas os processos de urbanização e eles são eles são recorrentes na própria constituição eles vêm da raiz da construção desse olhar sobre esse território então acho que isso isso que eu acho que é o principal eu pedi aqui gente mais uns minutinhos para eles nos deram aqui mais uns 10 minutos porque eu acho que a propósito dessa sessão que é discutir essa ideia de de um urbanismo inclusivo de um ponto de vista novo sobre essa questão desses territórios informais irregulares eu acho que eu acho que assim é um esforço inicial eu acho a gente está no início desse esforço mas eu vejo assim assuntos que emergem que eu acho que tem força que eu vou elencar aqui que eu acho que são a questão das práticas culturais como uma potência acho que a Eliane trouxe isso a questão da potência cultural desses territórios o Mino trouxe isso com muita muita clareza porque acho que é uma ação também que o observatório vem tendo já há muito tempo essa questão dos mapeamentos do território ou seja a própria pesquisa sobre mobilidade é um mapeamento a pesquisa sobre o clima é um mapeamento a pesquisa sobre o turismo é um tipo de mapeamento porque o que a gente tem visto também é que essas bases são instrumento de poder essas bases que se constituem e se consolidam elas são instrumento de poder e se a gente não abastece essas bases ou faz com que elas sejam vistas e demonstrar a fragilidade dessas bases isso também é replicado infinitamente uma vez estabelecido como tal isso é repetido e replicado e o processo de consolidação dos territórios eu acho que o Silval trouxe esse próprio crescimento de como isso acontece nessas bordas de urbanização que passam a não ser mais bordas o que a Melissa trouxe agora no final foi super ilustrativo disso eram sei lá 85 em 20 anos a coisa foi assim então eram bordas frágeis com muito a presença de questões ambientais que elas deixam de ser bordas rapidamente e passam a fazer parte desse contínuo urbanizado e aí as lógicas são de novo setoriais muito localizadas em determinados em determinados territórios e setorialmente então acho que esse é um resumão após as apresentações que estou tentando fazer aqui e acho que a gente deixa aberto a gente tem aqui algumas poucas pessoas hoje é o último dia do encontro então é sempre uma coisa que vai diluindo porque as pessoas já ficaram muito engajadas em outras sessões mas eu queria muito agradecer a cada um de vocês que estão aqui que prepararam as suas exposições e conto com vocês aí muito para a gente dar continuidade a essa coisa dessa construção vou insistir nesse termo desse urbanismo mais inclusivo então vou Fabiana me dá uma palavrinha senão eu fico falando aqui o que eu estava aqui pensando é que as apresentações elas mostram realmente uma potencialidade incrível das populações que vivem nessas áreas como isso ao longo do tempo vem mudando das ações e práticas que tem que ser desenvolvidas e aí fiquei me perguntando aqui se do ponto de vista das condições de vida nesses lugares e a gente sabe que são predominantemente carentes de todo tipo de carência social ambiental se as condições de vida melhoraram ou estão piorando lógico que a gente não vai responder isso aqui agora porque não tem cabimento mas fiquei pensando quais eram as questões que a gente tinha que atrelar para enriquecer mais ainda essa visibilidade que a gente está dando que eu acho que também é um tipo de pesquisa que hoje muito permitido pelos mapeamentos pela cartografia por meio desses recursos digitais a gente tem uma amplitude enorme de ferramentas a gente está dando uma visibilidade ou seja permitindo uma outra leitura que antes a gente não tinha acesso então isso que eu acho que é a questão central que a gente pode retirar aqui dessas apresentações onde a gente consegue ver que esses territórios que já são consolidados pelo próprio tempo eles têm uma riqueza que não pode mais permanecer oculta eu acho que a a Melissa não focou numa coisa que era muito importante que eu acho que era o trabalho de extensão que ela desenvolve lá no Amapá o trabalho que ela faz lá junto a essas populações ela falou muito rapidamente mas eu que conheço acho que merece um destaque esse projeto de extensão que ela tem e na pandemia eles foram trabalhar lá as áreas levando instalando torneiras para as pessoas terem acesso a uma forma de higienizar as mãos porque como as áreas são muito carentes e são muito destituídas desses serviços eles foram no meio de uma pandemia instalar torneiras para as pessoas terem acesso ou seja eu acho que esse engajamento cada vez maior isso tudo é muito rico a Liliana falou nas contradições todos aqui apontaram as dificuldades mas apesar dessas dificuldades contradições dessas lacunas eu acho que essa visibilidade não está cada vez maior eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar e até reforçar mais ainda apesar da nossa pouca audiência até brinquei com o James aqui na troca troca de mensagem que hoje é sexta-feira é dia do povo relaxar né culturalmente falando então já está já está chegando a hora aí da hora de tomar é final é final de festa mesmo nós estamos no último dia no final da manhã mas eu queria chamar a atenção disso que a gente tem que continuar porque nós estamos no caminho certo essas pesquisas estão hoje com os recursos que tem elas estão mostrando realmente a riqueza desses territórios não podem ser de maneira alguma menosprezadas acho que o James tinha já levantado a mão se mais alguém quiser falar gente eu acho que o microfone está aberto nos deram aí dez minutos são onze e cinco ou onze e três assim a gente vai ter ainda aí uns sete minutos James vou falar bem rapidamente eu queria até falar talvez até um pouco mais diretamente ao Lino tudo bem Lino saudade querido eu queria falar o seguinte a despeito de todo esse engajamento sobre o qual a professora Eliane acabou de falar todas as ações todos os esforços em relação a esses territórios de maneira que eles possam ser mais inclusivos o Lino na apresentação dele ele falou que alguma coisa assim que a despeito da qualidade dos arquitetos e urbanistas eles talvez não tenha uma participação mais efetiva na construção desses territórios alguma coisa nesse sentido pelo que eu entendi você tem alguma pista do que que seria um trave para essa participação uma falta de sinergia com as comunidades o que que seria a causa dessa não vamos dizer assim fracasso mas esse pouco essa pouca ação efetiva nessas ações obrigado Lino obrigado a todos eu que agradeço obrigado James maravilha obrigado pela pergunta é isso eu tinha um breve comentário também mas eu vou nessa linha que você provocou eu acho que tem vários motivos eu acho que um dos motivos é pelas características mesmo da prática do arquiteto do urbanista acho que isso é um lado um dado importante historicamente uma visão aquela visão de sobrevoo que o Merleau-Ponty chama aquele olhar do território que é uma visão de sobrevoo e que foi muito necessário para construir as disciplinas e para entendê-las diferente das outras ciências do espaço e tudo mais mas que em algum momento ali ao longo do século XX isso perdeu um pouco o sentido perdeu força como resultado sobretudo nos territórios populares então isso é uma autocrítica que a gente deve fazer e a gente vem fazendo há muitos anos na verdade os arquitetos vêm se questionando isso há muitos anos eu acho que hoje nas últimas décadas a gente já tem esse olhar dos territórios populares e o outro é a própria condição socioeconômica da sociedade os espaços de violência que se construíram nesses territórios a guerra do comércio de varejo fomentada em grande medida pelas políticas de guerras drogas hoje a gente sabe por diversos estudos que as políticas de guerras drogas na verdade vêm alimentando esses territórios de violência certamente é um entrave para qualquer profissional entrar e construir diálogos na Maré foi uma luta até conseguir que a Conlurbe entrasse que tivesse uma distribuição de cartas a partir das associações de moradores então isso tudo é muito difícil claro que isso tem um lado do preconceito e tem um lado objetivo de dificuldades mesmo de construir essas políticas públicas então por isso que quando a Eliane fala e eu acho que o caminho é por aí acho que tem um lado que é construir essas novas formas de políticas urbanas políticas públicas de pensar o arquiteto e a posição do arquiteto e urbanista trabalhando junto com as potências dos territórios entendendo aí que a gente não está projetando mais para a gente está projetando com a gente está construindo com a gente está aprendendo com essas ações para produzir novas políticas públicas em que eles são sujeitos de fato mas não é meramente um processo participativo de que alguém propõe a participação de outro é um processo inclusivo é um processo democrático nesse sentido como a Fabiana nos provoca acho que isso é muito bacana e aí por fim eu não sei se infelizmente as práticas populares não melhoraram as condições de vida dos moradores como a gente gostaria entendendo o que a Eliane colocou como pergunta porque não tem como a população a sociedade civil por mais organizada que seja construir a cidade como um todo no entanto eu tenho certeza que as formas de solidariedade estratégias se complexificaram e se tornam muito mais ricas e potentes e a pandemia é um caso extremo disso a gente vê os laços os grupos escoletivos os laços de solidariedade que surgiram nas favelas a gente vem pesquisando isso a despeito das políticas públicas a despeito das desigualdades históricas de acesso à saúde de acesso aos equipamentos na cidade as formas de solidariedade que emergiram com muita força na favela são um sinal de que essas formas de organização continuam muito ricas e muito potentes que elas têm que de fato virar política pública para isso se consolidar acho que a gente está nesse debate é muito legal a provocação James muito bacana a gente tem que seguir pensando é uma pergunta sem resposta é um caminho gente eu queria fazer um último comentário breve posso? tá bom ficam palavras-chave na minha cabeça que fica me estimulando muito e eu quero muito agradecer vocês os seus trabalhos são ótimos e aí eu vejo o significativo do papel da universidade nas favelas e nos bairros por exemplo esse assunto da autonomia popular é super importante importante que a gente acompanhe mas como que a gente está acompanhando ele com rupturas pelos tempos dos semestres e dos tempos perentórios acadêmicos ou a gente tem uma agenda acadêmica e de pesquisa contínua porque isso que o Lino está falando da dificuldade das pessoas construírem cidade com direitos porque eles não têm as capacidades totalmente nesse problema serviria muito a ação da universidade mas uma ação contínua de pegamento de diferentes recursos e de diferentes atores eu acho que pelo menos nós aqui insistimos em nossa luta desde o grupo de pesquisa a gente pegou um território e a gente amplia amplia mas sempre a mesma coisa como estudante de graduação de pós-graduação e Brasil aqui em Medellín tem sido muito importante porque vocês estão vindo para nosso grupo para fazer pesquisa e para ajudar a gente então não é só a universidade sozinha é a universidade em convênio em parceria com outro monte de pessoas mais lá das fronteiras físicas então eu acho que essa autonomia popular para mim fica a chave porque é o que alimenta a luta a outra coisa para mim fica linda Lino muito obrigada a gente tem a responsabilidade de ressignificar como um todo favela e bairro popular não pelo viés de nomear pela precariedade e a carência que é um fato é realidade mas o Lino fala uma coisa muito linda nombremos por lo que és ele é mais do que isso ele é potência vocês falam então acho que o discurso instituído desde a academia também diz muito e a gente tem uma responsabilidade de ressignificar o assunto e o outro que eu fico Fabiana muito obrigada a você para a Eliane para todos vocês é a insistência em que a universidade continua iluminando e mostrando os caminhos da disputa que pelo menos e das contradições urbanas pelas políticas que pelo menos em Medellín esse modelo Medellín do urbanismo social do urbanismo o serviço das pessoas está gerando novas precariedades obviamente ele sim está garantindo direitos sim mas ele está gerando novas precariedades muito mais complexas que as contradições históricas e a gente tem que ter essa responsabilidade também de difundir em diferentes formatos como é que essas contradições estão incidindo na vida das pessoas eu deixo por aí e bom eu fico muito emocionada de conhecer vocês e de escutar seus avanços de pesquisa e suas lutas que são as nossas todas do povo latino-americano obrigada gente ai Liliana a gente também fica feliz de ter bom eu que não a conhecia só conhecia de nome fiquei feliz também de conhecê-la bom então acho que a gente encerra agradecendo inclusive Liliane desculpa não não desculpa só porque eu esqueci um breve uma última coisa que eu queria ter falado que é que eu acompanhei a sua pesquisa e a pesquisa da Fabiana do Lucivaldo lá atrás em 2018 eu fiquei muito impressionado queria então me parabenizar foi muito legal ver a sua apresentação a sua pesquisa Fabiana como avançou também e Lucivaldo você está com um trabalho que é uma joia cara você está com uma joia está muito lindo assim isso não foi feito isso não existe esse trabalho é absolutamente inédito do jeito que você juntou e a gente fica muito feliz de ver de onde partiu lá atrás e de como está claro tem muito mais coisa por trás que você não falou nos passos de 15 minutos enfim tem toda a história de cada um daqueles bairros que vão surgindo e de suas lutas mas cara muito legal muito bom ver isso moxa tá bem o negócio de 15 minutos eu me atrapalho toda porque eu fico caixando que a gente tem que ser breve e às vezes a gente deixa de falar várias coisas uma delas que eu assim não é o trabalho que eu queria fazer né que a gente que a gente ia fazer mas a pandemia realmente me deu uma pernada mas enfim é então acho que a gente podia fechar né Fabi agradecendo ter nos concedido esse espaço e agora estendendo mais esses minutinhos e realmente dizer que eu acho que a gente abriu agora para novas questões que a gente tem responsabilidade de continuar esse trabalho eu acho que a Liliana deu uma contribuição enorme da responsabilidade da universidade eu sinto assim que a gente agora não é vai lá pesquisa e depois vai embora não é parceria a gente tem que construir parceria e essa parceria transnacional essa relação com outros países com a Colômbia que tem muito do ponto de vista social cultural tem muito a ver conosco né que nós estamos dentro da América Latina que a gente tem também as nossas semelhanças as nossas diferenças obviamente mas também as nossas semelhanças eu acho que isso é uma oportunidade ímpar a gente não pode perder eu acho que isso já é o grande mérito dessa sessão e eu fico feliz com a gente ter alcançado esse resultado né a gente consegue ver que a conexão a interconexão que existem entre os trabalhos então posso falar um minutinho professor? claro quer dizer se o Anampak conceder eu só queria dar parabéns para todo mundo aqui pelo esforço de fazerem as suas pesquisas num ambiente de favela que a gente sabe que é um território muitas vezes complexo muitas vezes estigmatizado e é um esforço colaborativo muito grande eu acho e esses trabalhos mostram que a gente está no caminho certo com certeza eu sinto que a gente está meio que quebrando a primeira rocha desse túnel para a gente conseguir atravessar e incorporar o ambiente de favela nos nossos estudos no estudo da academia nas parcerias com a comunidade eu queria realmente parabenizar vocês pelo esforço que eu sei que é investigar um ambiente de favela que é tão às vezes estranho para a gente mas não é tão estranho assim se a gente começar a conviver a gente vê que é possível e que tem uma riqueza nesse território muito grande muitas potencialidades é isso gente parabéns mesmo e vamos que vamos que a gente vai conseguir todos nós acho que tem muito afeto também entre as pessoas acho que a gente tem que valorizar isso é importante sobretudo nesses tempos afeto é primordial acho que é mais agradecer e encerrar a sessão e pena de ter que ir embora mantemos aí o nosso contato agora aproveitando que é sexta-feira seria o momento como você disse já de entrar na sexta-feira sair daqui tomar um cafezinho ali alguma coisa não dá não dá se a gente tivesse se a gente tivesse em Brasília aqui com o pessoal ali de Brasília a gente estaria certamente falando mal do urbanismo moderno ou alguma coisa dessa que os arquitetos gostam não é isso? queria agradecer a organização bem também do urbanismo moderno o James fez uma careta assim vai fazer vai ajudar o Lino lá na melhoria das casas da Maré só quero ver e o pessoal eu queria avançar muito gente com esse mapeamento a gente fazer uma base única e tornar isso em algum momento esse mapeamento colaborativo sabe Viviana que a gente pudesse envolver hoje a gente tem aplicativos totalmente importante fundamental é uma grande contribuição da universidade Fabinho e aí eu acho que essa nossa principal contribuição porque esse vazio cartográfico que existe saber sobre esses territórios ele é replicado a partir de uma base ou a partir do próprio vazio então acho que essa geração de informação e de dados começando pela gente assim mas com podendo ter aí ao longo do tempo a gente vai ter que fazer um outro projeto aí de pesquisa para tentar para que isso seja de fato uma coisa colaborativa e aí a gente conta aí com não só com o Lino mas eu acho que a Maré é um local excelente do lado da UFRJ tem uma força em termos de organizações sociais muito grande então eu acho que isso é um isso é uma próxima etapa assim para a gente olhar para ver se ela fica mais perto beijos amores se cuidam muito obrigada gente vão tomar cervecinha e café beijos